Olá pessoal, meu nome é Paulo Ludogero e vamos começar mais um Me Fundamenta 335. A lua aclareou a mata virgem, o sol iluminou nosso congá. A lua aclareou a mata virgem, o sol iluminou nosso congá. Sejam bem-vindos ao Me Fundamenta 335. Agora sim, a pergunta dos irmãos, essa pergunta é do meu neto, o meu neto de santo. Ele me perguntou, avô, eu quero que você me fundamenta para mim. O que você falou lá, que eu ouvi você falar de caboclo de costa? Vou lhe fundamentar. Caboclo de costa. Caboclo de costa é aquele caboclo que não está à frente de todos os trabalhos. Assim como podemos ter trito baileiro de costa, baileiro de costa, baileiro de costa, marinheiro de costa. Segundo a nossa doutrina. Existem outras domenclaturas, que é o caboclo gango, o caboclo secreto, o segredo, o guia secreto, o guia que é segredo. Existem outras domenclaturas. Nas diversas urbanas e nas diversas casas de trabalho que existem. Na nossa doutrina, caboclo de costa é aquela entidade, caboclo, no caso caboclo que eu estou dizendo, que eu estou me referindo, que não está sempre incorporando. No meu caso, o guia que trabalha sempre comigo em consulta, dando firmeza, é o meu pai, que é chefe da minha coroa, o senhor caboclo flecha certeira, que é o meu pai. E quando ele não pode vir porque ele não está à minha disposição, eu que estou à disposição dele, fique bem claro isso, minhas irmãs, a espiritualidade não está à nossa disposição. Nós que estamos à disposição da espiritualidade. Isso cabe até outro vídeo, viu? Nós que estamos à disposição. Então, é claro que eu tenho lá meu dia de gira, eu tenho lá meu dia de gira já, já está protocolado lá no astral, eu tenho lá, ó, dia de gira eu estou lá para trabalhar com o meu menino, com o meu filho, com o meu cavalo, com o meu médium, já está lá. Agora, se eu for mudar esse dia de trabalho, eu tenho que primeiro pedir permissão para ele, porque ele tem que fazer. Agora, mesmo em dia de gira, pode acontecer do guia não puder vir, não puder não, vixe, olha eu errando aí. Não poder vir na gira, não poder vir nos trabalhos espirituais. Aí existe uma falange de caboclos que trabalha na coroa e ele fala, vai, hoje vocês trabalham, um de vocês trabalham, porque eu não posso estar presente. E esses guias que não incorporam sempre, nós damos o nome de caboclo de costa, na nossa doutrina. Outras doutrinas dão de caboclo ganga, o caboclo secreto, o guia secreto. Eu posso chamar eles, numa gira específica, pode. Se eles puderem vir, eles vão vir. Mas pode sim, você pode fazer um trabalho na sua casa, louvando só essas entidades que não vêm sempre. E eu tenho certeza que naquele dia, se for possível, elas virão. E darão as bênçãos para todos vocês, para todos nós. É isso que nós chamamos de caboclo de costa. Outros chamam de caboclo ganga, outros chamam de caboclo secreto. E aí vai. É só caboclo que existe? Não. Existe preto velho, existe baiano, existe marinheiro, existe boiadeiro. Existe erê e beijar da criança. Existe sim. E existe também a possibilidade também de um médium trabalhar até com dois, três orixás às vezes. Como assim? Pai Ogum, por exemplo. Eu incorporo Ogum X, mas numa determinada situação vem outro Pai Ogum para incorporar. Pode acontecer também. Muitas pessoas trabalham com caboclo de Ogum, caboclo de Xangô, que seriam também os caboclo de costa, porque eles não vêm sempre. Então, eu acho que eu consegui fundamentar, né meu neto? Tá aí, mais um Me Fundamenta, 335. Estamos chegando lá no 365, que aí seria um ano de Me Fundamenta. Não foi um ano exato, porque eu parei uma semana no Novo, parei alguns feriados. Nós estamos chegando no 365, falta 30. Agora, para o 365, um ano de Me Fundamenta. Me Fundamenta, 335. Abraço!